Pau, pau, pau Ganhei um cachorrinho por nome de Pitoco Cachorro inteligente, adestrado e muito louco Só faltava falar, se latia eu entendia Até o telefone o malandrinho atendia O meu vizinho um dia cismou da mão Que quando ele saía chegava o Ricardão Me procurou pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco e voa O que é que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil O meu vizinho um dia cismou da mão Que quando ele saía chegava o Ricardão Me procurou Me procurou pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco e voa O que é que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil